Gostaríamos de convidar a comunidade da Universidade Federal de Pernambuco, estudantes, técnicos e professores e professoras, para participar do primeiro congresso da Andifes. É uma iniciativa que visa colocar em debate a realidade atual e o futuro da Universidade Federal no Brasil. É muito importante a sua participação, por várias razões. Primeiramente, nós estamos vivendo um momento muito importante e decisivo para as universidades. Devemos, portanto, somar esforços para realizar a defesa cotidiana da universidade pública como um projeto de país, como um projeto de nação. Defender também a importância da ciência nesse contexto em que vivemos. Nunca foi tão urgente como hoje a defesa da ciência, da tecnologia, da evidência para a decisão de políticas públicas de maneira geral. Reforço a importância da participação de todos, uma vez que participamos de uma rede de universidade, são 69 universidades federais no Brasil, e é fundamental a participação da comunidade para entender o seu momento atual, discutir a sua realidade presente e reunir esforços para a defesa de um projeto de sustentabilidade de longo prazo da universidade pública, sobretudo da Universidade Federal, no contexto do Brasil no contexto das políticas públicas que, historicamente, defendemos.